Nessa temporada eu vou estar trazendo a leitura do livro Psicopatas Domésticos de Renata Silbert. Através da assinatura você vai ter acesso antecipado aos conteúdos do canal e também leituras e conteúdos exclusivos para assinantes. Iremos fazer uma leitura coletiva, uma terapia coletiva e o livro dessa temporada é Psicopatas Domésticos. Se você sabe reconhecer um psicopata doméstico, você sabe como a sua vida pode ser salva quando você começa a ter um guia, um manual de instruções sobre a mente de uma pessoa disfuncional? Talvez seja você essa pessoa disfuncional. Que tal você tentar aliviar essa dor de existir, consumindo e dedicando ao menos 10 minutos ao dia para a sua saúde emocional? E também nessa temporada eu vou estar trazendo a análise da série Beberrena, onde cria essa dinâmica entre a perseguidora e o abusado. Aquela pessoa codependente que ela não sabe dizer não, que não consegue sair desse ciclo de abuso. Espero poder ajudar os meus seguidores, por isso que eu tomei essa iniciativa. Eu quero trazer a inclusão dessa pauta para cada vez mais pessoas e na descrição desse vídeo você pode adquirir o livro através da minha loja da Amazon. E além de levar esse livro para os tops lidos da Amazon, você vai estar contribuindo com duas sobreviventes, a autora e eu. E muitas outras mulheres e pessoas poderão ser salvas através desses conteúdos. Então, faça a diferença, contribua, assine e seguiremos juntos nessa jornada de autossuperação. Te espero nas leituras comentadas. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri